O Procon realizou uma pesquisa em supermercados e açougues e verificou que alguns produtos estão sendo vendidos por uma grande variação de valores, como é o caso da linguiça calabresa. A variação chega a 120%, enquanto alguns locais estão vendendo a linguiça a 17 reais, outros estão vendendo a 39 reais. Em segundo lugar está o peito de frango. A variação de valores chega a quase 110%. Alguns locais estão vendendo a 10 reais, enquanto outros a 21 reais. Entre o pescado, o quilo do tambari é o que mais apresenta variação de valor, chegando a porcentagem de 43. Está sendo vendido entre 15 reais e 22 reais. Essa pesquisa foi realizada para ajudar você, consumidor, a economizar. Esses valores também alteram tanto assim por conta dos descontos que alguns estabelecimentos oferecem, até mesmo estabelecimentos da mesma rede. Mas se você que está assistindo, passou algum supermercado e viu algum valor que está muito fora do normal, você pode fazer uma denúncia para o Procon no DISC 151 ou no WhatsApp Denúncia 99216 6840.